Você está preparado para o jogador na Rússia? Eu penso que sim. Eu me sinto preparado. Já tive esses dias todos e semanas de ausência, não pude dar o meu contributo na equipa. Mas agora já tenho autorização médica e eu me sinto também bem para dar o contributo à equipa. É sempre bom regressar para qualquer jogo? Claro que é sempre bom regressar para qualquer jogo. Mas esse jogo, como é com um grande cabo campeonato, é sempre bom. Eu espero que possamos... Eu, no meu caso, possa regressar bem e ajudar a equipa e sair de lá com um resultado positivo para nós. Para nós um bom resultado é pontuar no estado da luz. Eu penso que o Benfica tem estado a recuperar bem no campeonato. A desvantagem que tem ao atual líder do campeonato. Mas eles vêm numa série de vitórias. Nós também, a partir de agora, conseguimos ter a nossa série de bons resultados. Já há alguns jogos que não perdemos. Mas penso que a equipa tem estado confiante. E viemos de uma sequência de bons jogos também. Esta sequência de jogos profissional tem erro é praticamente dos jogos por semana. Ou o Matheus pode-se ter a resposta para o skin e é em longo? Sim, é bom. Todos os jogadores, se perguntados a qualquer jogador, preferem mais jogar do que treinar. Por isso vão ser jogos logo todos a seguir. E com poucos treinos são mais recuperação. Por isso penso que todos os jogadores estão felizes assim. Alguma preocupação especial para o Benfica? Nós sabemos a qualidade que o Benfica tem. Que é um dos grandes favoritos a ganhar o campeonato aqui. O próprio treinador não precisa transmitir isso para nós. Dizer que o Benfica é perigoso. Porque nós temos consciência que tem um grande plantel. E por isso temos que estar sempre no nosso máximo. Para podermos contrariar o favoritismo dele.